E sim E o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando Dentro daquele homem ele desviou Um levita se aproximava Dentro do homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Que iria de viagem Ali ele parou Arrou-lhe as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Que iria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou Descia o homem De Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando Dentro daquele homem ele desviou Um levita se aproximava Um levita se aproximava Dentro do homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Que iria de viagem Ali ele parou Pegou-lhe as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Que iria de viagem Que iria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou Que iria de viagem Que iria de viagem E aquele homem salvou Que iria de viagem Que iria de viagem E aquele homem salvou Obrigado.